O dia da destrução total é perto. As máquinas, dispositivos que não têm miramentos, que não têm contemplação, que não têm crianças, não têm remordimentos. Quero fazer a terminação da humanidade. Você é um filho da puta! O dia da destrução final há chegado. Cinco dias da vizinha comigo, se o seu corpo me levanta, por favor. Cinco dias da vizinha e diversão, se o seu corpo me levanta, por favor. Panicatá, 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 panicatá. Cinco dias de furanqueza de tu vida Já que se tem mal, é louco e toro Cinco dias de furanqueza de tu vida O que eu sou de braço, o que eu sou Bonicatac, Bonicatac, Bonicatac Bonicatac, 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 Bonicatac Bonicatac, Bonicatac